Olá, meu nome é André Matos e esse é o tutorial sobre o Format Factory. Vamos abrir o programa. O Format Factory é um programa utilizado para conversão de vídeos, áudios e imagens. Vamos converter um vídeo. Na opção de vídeo aqui, escolhemos um formato. Vamos escolher todos para a VI. Vamos em Adicionar Arquivo. E aqui aparecerá uma janela com a estrutura do seu computador e nela nós vamos selecionar um arquivo de vídeo. Selecionamos o vídeo, clicamos em Abrir e automaticamente ele selecionou o arquivo aqui para a conversão. Apertamos OK e depois clicamos em Iniciar. E o processo de conversão começará. Depois que terminar, nós ouviremos um barulhinho aqui de término e aparecerá aqui a mensagem do final da gravação, da conversão. Agora vamos aqui em pasta de destino e o nosso arquivo convertido estará aqui, no formato do qual nós precisávamos. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo tutorial.